Manhattan, residência, na Avenida Milton Silva e também o prédio Turmanina, residência, que fica na Avenida Paraná, os moradores sentiram os tremores também. Já nas faculdades Fabran, aqui em Macapá, e Unipe, em Santana, os tremores foram mais fortes e os alunos tiveram que evacuar as salas com medo de desabamento.